Olá, sou Alexandre Poli da empresa Alcamarque, máquinas desentupidoras de esgoto, máquinas que é desentupidora, que ajuda você a ganhar tempo e trabalho, tirar dúvidas aqui sobre a TL50, essa é uma TL50 Mini, uma máquina que foi pedida pelos clientes para ser versátil, fácil de transportar, de caminhar com ela, guardar nos carros, hoje os espaços são cada vez menores, nos caminhões e nos carros particulares, então é uma maquininha para uso residencial, 110, 220, ela trabalha com as duas voltagens, chave direita e esquerda, e a versatilidade dela é no seguinte, ela vai fazer tubulação, vocês veem alguns anúncios de outras fábricas, de outras marcas, que ela faz de 1,5 a 4 polegadas, essa daqui com esse tambor, ela vai fazer tubulação de 40 milímetros, que é a tubulação de pia e ralo, o pessoal tem dificuldade, é uma máquina que além de tudo, ela vai trabalhar com o tambor, ela trabalha com o cabo de 5 oitavos, que acompanha ela, e ela trabalha com o cabo de 7 oitavos, que é 22 milímetros, para tubulação de 150 milímetros, ou de 6 polegadas, a única do mercado, que é forte o suficiente, para utilizar esses 3 tipos de cabo, são cabos flexíveis, que faz a curva, vai fazer trabalho em ralo, com facilidade, você tira, hoje os ralos novos, tem esse cotovelo, e a parte de acúmulo de água, para não trazer cheiro, alguns tem o nip, para fazer a entrada aqui, então se você for fazer uma pia de cozinha, essa máquina, você vem com esse acessório, você compra a parte, ele não acompanha, você abaixa um pouco a alavanca, e vai, esticar um pouco, tem mais vídeos, explicando, esse funcionamento, vai colocar aqui ó, encaixou, vai apertar, esses parafusinhos, travou, pronto, aqui tem 10 metros de cabo, então você vai poder fazer, até 10 metros, normalmente um ralo, um ralo de box, ele vai estar com o incremento, próximo a 3 a 4 metros, tá bom, aqui você vai ver, que ela tem uma facilidade, de fazer curva, muito grande, eu vou ligar ela, vai fazer um pouco, de barulho, mas para vocês, de como é que o funcionamento, é fácil, olha aqui, eu estou na voltagem 110, pego esse cabo, esse normalmente, é o diâmetro do sifão, do tubo da cozinha, onde o pessoal tem um pouco de dificuldade, ó, já vai fazer a curva, já fez a curva, tá, ou um ralo de banheiro, você liga, sentido horário, abaixa a alavanca, ó, ela gira, aqui dentro, puxou o cabo, puxou, travou, ó, já pegou a curva, ó, fez outra curva, aqui nós temos um quadrado, já para mostrar para vocês, mas fica certa dificuldade, ela vai acabar saindo, já já, aqui, ó, para retornar, puxou, travou, puxou, rodou, para dentro, para dentro, pronto, acessório, aqui dentro, armazenado, limpo, caso você for fazer um ralo, não sei se a câmera vai conseguir pegar, aqui está o ralo, aqui está o ralo, a mesma coisa, ligou, ela vai girar, fácil, depois que você usou esse acessório, você vai fazer uma água limpa, água de chuva, vai usar uma tubulação, fora de casa, de uma e meia, você tira esse acessório, tirou o acessório, você vai poder fazer o seu ralo, tranquilamente, com o cabo de 5 oitavos, colocou, a mesma operação, futuramente, você vai fazer uma situação de esgoto, de vaso, precisa de um cabo mais grosso, e você não tem uma máquina apropriada, você, com ela, compra o cabo de 7 oitavos, grande diferencial, tá, colocou, ligou, já está funcionando, pelo investimento que você vai fazer, por quanto você vai pagar nesse equipamento, é muito compensador, você tem um equipamento completo aqui, com acessórios, que você pode adquirir, ou só com os cabos de 5 oitavos, ou com os cabos de 7 oitavos, ou todos esses acessórios, tambor de cabos de 3 oitavos, os cabos de 7 oitavos, os cabos de 5 oitavos, e as ponteiras, aí você vai levar, também, o porta cabo, e mangueira guia, nossas máquinas, atenção, que eu vou falar, ela tem garantia, de 12 meses, a nossa garantia, é 12 meses, hoje, é, o que conta nessa garantia, são as peças que são fabricadas, pela Alcamaque, muitas vezes as pessoas, acham que a garantia cobre o motor, o motor elétrico, é do fabricante dela, nossa responsabilidade, no termo de garantia, são 90 dias, 3 meses, e o que tem garantia, de 12 meses, da Alcamaque, é a alavanca, esse corpo, o eixo que trava, as peças mecânicas, né, o carrinho, que são, problemas de, produção, matéria-prima, se há um uso, é, é, indevido, vai quebrar, isso não está na garantia, você ligou numa voltagem errada, e queimou o motor, ou danificou, não está na garantia, toda garantia, tem que ser, feito um e-mail, ou um zap, informando o que aconteceu, nota fiscal, e mandar, a máquina pra cá, ou, o corpo da máquina, pra que seja feito, a manutenção, e retornado a vocês, tá bom? Então, essas são algumas dúvidas. Você pode acessar o nosso canal, lá no, nosso canal no YouTube, Alcamaque Máquinas Desentupidoras, tem, temos lá mais de 500 vídeos, demonstrando e falando das máquinas, tá bom? É, o nosso site, que é uma loja virtual, alcamaque.com.br, nosso WhatsApp comercial, 11-99554-9947, ou nosso telefone, diretamente aqui da fábrica, que é 11-3756-1210, tá ok? Máquina Desentupidor de Esgoto, TL50 Mini, um equipamento que traz solução pra você, e resultados. Obrigado e sucesso!